O Evangelho de hoje nos mostra a figura de São João Batista, a figura daquele que não era a luz, mas que veio para dar testemunho da luz. E uma das virtudes que nós podemos admirar em São João Batista, além da virtude da penitência, é a virtude da humildade. Por que naquela época, vocês imaginem, São João Batista foi um homem que foi para o deserto, que fazia penitência, que se alimentava de forma muito precária, depois ele teve uma pregação, era normal que as pessoas naquele tempo poderiam pensar que ele era o Messias, poderiam pensar que ele era Elias, porque Elias no Antigo Testamento foi arrebatado ao céu, então eles poderiam pensar, será que é Elias que está voltando? Eles poderiam pensar que era o Messias, esperado pelo povo de Israel, porque João Batista tinha uma pregação, tinha um testemunho, uma coerência de vida. No Evangelho aparece, no singular e no artigo determinado, és o profeta, e ali está com P maiúsculo, porque o profeta, também eles acreditavam que era o Messias. E São João Batista, além da virtude da penitência, que nós muito precisamos de uma privação, de algum alimento, de algum propósito que nos tire do nosso comodismo, nós precisamos dessa virtude da penitência, São João Batista também nos mostra a virtude da humildade. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual o papel que ele exercia, ele sabia que por mais que as pessoas pudessem imaginar, que ele fosse o profeta, que ele fosse o Messias, que ele fosse Elias, ele confessou e não negou, eu não sou a luz, eu vim para dar testemunho da luz. E humildade também é isso, é saber quem nós somos, é saber qual é o nosso lugar, é saber que Deus nos concede qualidades, virtudes, que ele também permite que nós tenhamos defeitos, porque não somos perfeitos ainda, saber o nosso lugar. E isso é uma coisa que nós precisamos em todos os pontos da nossa vida. Se colocar no nosso lugar, saber qual é a nossa missão, saber qual é a nossa responsabilidade, mesmo dentro da igreja, é um risco que nós corremos. Às vezes Deus nos confia uma missão, nós queremos sempre mais. Às vezes Deus nos confia uma responsabilidade, porque sabe que nós temos condições de exercer aquilo, e às vezes nós queremos sempre mais. A insatisfação, as carências, aquilo que nós pensamos que é o melhor, aquilo que nós pensamos para estarmos acima, e nós sempre vamos buscando, mais e mais para satisfazer as nossas carências. Eu não me esqueço de uma vez um padre, que ele disse assim para mim, eu acho que eu era novo de padre, estava nos primeiros meses. Ele falou assim para mim, padre, dentro da igreja, exerça aquilo que Deus e o bispo lhe confiar. Não procure o caminho do poder. Ele me disse uma frase que eu trago comigo até hoje. Ele falou assim, o caminho do poder, ele é autodestruidor. Primeiro você se mata para chegar ao poder, e depois você continua se matando para se manter no poder. E se o poder te for tirado, você até adoece. Isso é uma verdade, já percebeu isso? Gente que busca demais o poder, gente que sempre quer estar acima, gente que quer ser autoritário, quando vai perdendo o poder, seja no trabalho, seja dentro da igreja, seja em outro ambiente, quando vai perdendo o poder, a pessoa vai ter adoecendo. Porque ela colocou tanta sua confiança naquilo, ela colocou tanta força naquilo, tanta energia, que se ela perde, aquilo desmorona. E São João Batista nos ensina isso. precisamos saber o nosso lugar, precisamos saber qual é a nossa missão, precisamos saber que nós não somos a luz verdadeira, mas nós também podemos dar testemunho da luz, nós também podemos ser testemunhas da alegria do Cristo ressuscitado. Música Música Música